...a possibilidade de legalizarmos o palacete. Vai correr tudo bem, porque esta casa está cheia de boas energias. Ah, Dona Lé, eu vou ser empregada. E eles os dois vão ser o quê? Não, Fátima, tu vais ser a governanta. Ah, eu vou ser a governanta. O Mariano pode ficar... Pode... O Mariano pode ser aquele que tira as malas do carro e estaciona os carros no parque. Ah, Fátima, mas é suposto que nós sermos um hostel e não um hotel de cinco estrelas. Eu só estou a dizer o que beijo nos filmes de Sá. Há sempre um morcão desse a abrir a porta ao pessoal e a barcar com as malas. Que é um morcão tipo eu, é? Oh, meu bebê, eu és bem à popa aí. Não é isso? Tu, ó da amor, tu sabes que tu para mim és o action man. Vá, vá, vamos lá, para centrarmos-nos nisto. O Mariano pode ficar na recepção. Eu não quero parecer picuinhas, mas eu não faço a mínima ideia do que se faz numa recepção de um hostel. Mariano, não te preocupes com sorte, não vai ninguém fazer check-in enquanto os inspectores se verem aí, por isso estás na boa. Meu caro Tomás, como dizia o Churchill, a sorte não existe. Aquilo que se chama sorte é o cuidado com os pormenores. E se nós não tivermos atenção aos pormenores, vamos ser apanhados em dois segundos. Bom, as fatiopas... São estas, veja, mas muito cuidado com isto, é que isto é muito caro. Se estragarem alguma coisa, aproveitem sem despesas, estou a avisar. Então, se calhar é melhor o Tomás ficar com o Mariano na recepção. Assim explicas-lhe como é. Funciona. Já é melhor. Pronto, então eu depois vou ter com vocês para fazer um briefing, caso os inspectores façam perguntas. Levanta-te, vá ver o briefing. Levanta-te. Deixa-lá ver. Ah, ah, peço para barote sem barriga. Da cama, amém. Vamos, desde cá. Queza porra.